Fala pessoal, estamos começando mais um Infuse, que prazer estar aqui com você. Já peço que você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, pedido de oração, ao final eu quero estar orando com você. Tenho falado aqui durante essa semana sobre o tema No Pain, No Gain. Ou seja, sem esforço, sem dedicação, não existe crescimento. Esse é o lema do pessoal da musculação, mas também é um pouco do nosso lema na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual. Pra nós tornarmos filhos de Deus, crianças pra Deus, isso diz respeito apenas ao Espírito Santo. Mas pra crescer, nós precisamos aprender a obedecer os mandamentos. Isso tem a ver, é claro, com o poder do Espírito em nós, mas também com a nossa entrega, a nossa rendição aos planos e aos propósitos de Deus. Eu quero começar, a partir de hoje, a dar a você algumas ferramentas, algumas diretrizes, se você quer sair desse lugar de menino e caminhar em direção a esse lugar de maturidade, como apresentado pra nós ali, através de Jesus em Mateus 5, 44. E a primeira dica que eu queria dar pra você é que você precisa parar de beber leite e começar a comer comida sólida. Deixa de lado o leite espiritual e comece a comer o alimento sólido. Isso aqui eu aprendi com um pastor amigo meu, se chama Douglas Gonçalves. O Douglas me ensinou outro dia que o leite espiritual nada mais é do que o alimento que alguém processa pra nós. Você vê na Bíblia esses dois tipos de alimento, né? Tanto o leite espiritual como o alimento sólido. O leite é aquele alimento que alguém processou pra nós. Você vê uma criança mamando no peito da mãe e é a mãe que oferece pra ela o alimento pronto. E isso é o que acontece exatamente nesse momento. Quando você pega esse devocional, quando você assiste uma mensagem pelo YouTube, quando você lê um livro, você tá pegando o conteúdo que alguém processou, digeriu e entregou pra você pronto. O que seria o alimento sólido? O alimento sólido é aquele que a gente corre atrás dele. É quando a gente abre a palavra de Deus ou quando a gente entra no nosso quarto, no nosso lugar de oração, fecha a porta e ali a gente gasta um tempo pra ouvir Deus falando conosco. Se eu e você queremos crescer espiritualmente, a gente precisa parar de viver apenas de leite. A gente precisa comer comida sólida. Aliás, você deve ter ouvido a sua mãe dizer pra você que se você queria crescer quando você era menino, você deveria comer comida sólida, que só de porcaria ninguém vive, ninguém cresce. Então eu tô aqui pra desafiar você a não apenas construir a sua vida cristã em cima do leite espiritual, mas se você quer crescer em direção à maturidade, você e eu precisamos aprender a comer o alimento sólido, a comida sólida. E sabe o que é interessante? É que o bebê, chega um momento que ele tá tão cheio de leite que ele começa a guspir, né? Ele coloca aquele leite pra fora porque ele tá tão satisfeito. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos tão cheios de leite, tão cheios de leite, e a gente começa a guspir, né? É um pouco do que acontece hoje, né? A pessoa fica assim, ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto desse pregador, eu não gosto daquele pregador. Porque o cara tá tão cheio de leite que agora ele tá cuspindo. E muitas vezes a gente coloca a expectativa de que o leite produza em nós aquilo que só o alimento sólido pode produzir. Mas eu quero dizer pra você que se você quer crescer, você precisa parar de comer leite, de beber leite, e começar a comer comida sólida. Vamos orar sobre isso, pra que a gente realmente busque o alimento sólido, cada dia mais e mais. Pai, ajuda-nos a deixar o leite, a deixar apenas aquilo que nos é entregue pronto, pra buscarmos o alimento sólido, aquilo que realmente vai produzir fruto e crescimento nas nossas vidas. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, não se esqueça, hein, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber outras notificações, e deixe o seu comentário, por favor, ou o seu pedido de oração. Deus abençoe você, até amanhã. Amém.